A pequena central hidrelétrica Bela Vista foi construída pela Copel no Rio Chopin, entre os municípios de Verei e São João. Ela terá 29,8 megawatts de capacidade instalada e vai produzir eletricidade para atender cerca de 100 mil pessoas. A obra ficou concluída em abril, quando iniciou o enchimento do reservatório. O último teste exigido pela ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, foi durante a tarde do domingo. Consiste no funcionamento adequado da unidade com carga máxima durante 24 horas ininterruptas. Vencida esta etapa, a energia gerada por essa terceira máquina passou a ser disponibilizada na rede elétrica local, que faz a conexão com o sistema interligado nacional a partir da subestação de dois vizinhos. O investimento aqui foi de R$ 224 milhões. O próximo passo agora é o acionamento da quarta unidade geradora, instalada na Casa de Força Complementar junto à barragem. Ela vai gerar energia, aproveitando a vazão mínima de água, que não pode ser represada. O quarto gerador está na fase de montagem. Ainda no começo do ano, a Copel entregou a ponte, ligando os dois municípios. A passagem de 200 metros foi muito esperada por moradores das duas cidades. Agora vai facilitar bastante para os produtores, para comercialização para o município deveria, para o pessoal de São João que mora aqui próximo deveria para transportar. Então vai facilitar bastante.